Oi pessoal, professor Márcio aqui. Vamos lá para a quarta e última aula da unidade 1. Aqui nesta aula eu vou retomar o ponto de onde nós estávamos quando tratávamos dos aspectos históricos e vou contextualizar o tema compiladores. Lembrando que eles fazem parte, o tema compiladores, deixa eu acertar a minha tela aqui. O tema faz parte da grande área de linguagens formais e autômatos. Quando a gente fala de um compilador, temos que lembrar da disciplina linguagens formais e autômatos e enxergar o compilador como um autômato finito. O assunto em si é parte dessa grande área. Lembrando o que é que a gente chega no curso de compiladores e deve lembrar das linguagens formais. Então, vamos lá. Considerando uma linguagem formal L, L maiúsculo, e um alfabeto, que é aquele alfabeto sigma maiúsculo, que corresponde àquela letra que a gente usa para somatória na matemática, e que, inclusive, curiosamente, ela denota alfabeto em linguagens formais. E eu nunca entendi por que alfabeto não usa nem a letra alfa nem a letra beta, usa a letra sigma. Isso é curioso, né? Enfim, então, lembrando aí da linguagem formal L, o alfabeto sigma maiúscula, e lembrando que as palavras, lá no conceito das linguagens formais, elas devem ser cadeias de tamanho finito, e de modo que aquela linguagem, que ela possa ser verificada por um algoritmo chamado de autômato ou máquina de estados. Alguns professores usam esse termo, máquina de estados, né? Referindo-se ao termo que a literatura em inglês chama de Finite State Machine ou simplesmente FSM. Enfim, o apelido que a ciência da computação usa para esse autômato finito é compilador, tá certo? Então, sempre que falarmos de compilador, a gente está no tema de linguagens formais. Ele é um autômato finito. Então, vamos relembrar aí tudo que a gente viu rapidamente, o que a gente viu em linguagens formais e autômatos, né? Ali a gente aprende sobre alfabeto, gramática, as máquinas de Turing, a hierarquia de Chomsky, né? Referindo-se ao linguista Noam Chomsky, professor do MIT. Nessa hierarquia de Chomsky, conhecemos as gramáticas de nível zero, um, dois, três. Chegamos no tema máquina de estados, né? Conforme acabamos de ver. E, finalmente, temos, reunimos condições para começar a tratar do assunto compiladores. Sabemos lá de linguagens formais e autômatos. Então, nós sabemos que as linguagens formais são geradas por gramáticas formais. Frequentemente, os conceitos de linguagem formal e gramática formal são intercambiáveis, sem grandes prejuízos de interpretação. Mas é preciso entender que a gramática precede a linguagem. Esse ponto é relevante. Talvez uma ordem de apresentação adequada entre as entidades que a gente aprendeu lá em linguagens formais, talvez a ordem certa seja símbolos, os caracteres, tá certo? Aí viriam, aí viria alfabeto, né? Que é o tal do sigma maiúsculo, aquela letra da somatória. E, às vezes, eles usam o A normal, assim, o A do nosso alfabeto. Então, depois de se definir o alfabeto, entraria-se em palavras ou cadeias, né? A literatura, às vezes, trata como W de words. Aí, entendendo o que é a palavra, poderíamos entrar no conceito de gramática, que a literatura, frequentemente, trata como G. Mas esse G da literatura não é G de grammar. Os livros usam G para se tratar, para tratar o dispositivo gerador. Enfim, e veja que estamos seguindo exatamente o ciclo que precisa ser... O ciclo não, o caminho que precisa ser seguido pelo compilador, né? Então, conhecedores da gramática, podemos, então, entrar na linguagem formal L e, finalmente, no automato, que é o dispositivo reconhecedor, tá certo? E, aí, vamos lembrar, então, quais são os... O que uma linguagem formal pode ser, tá? Ela pode ser dependente de contexto, né? Que a gente chama sensível ao contexto. Ela pode ser livre de contexto e pode, ainda, ser uma linguagem regulada, ok? Então, notem que, principalmente, nessa ordem de apresentação dos conceitos, a gente entra exatamente na ordem que o compilador precisa para compreender e traduzir uma linguagem de programação para a linguagem binária. Nós veremos que esse caminho, ele se assemelha bastante ao que a gente chama de análise léxica, análise semântica e, perdão, análise léxica, nessa sequência. Léxica, sintática e semântica, ok? Mas isso veremos nos próximos vídeos. Então, para esse vídeo, o importante era transmitir essa ideia, recuperar essa ideia lá de trás dos conceitos de linguagens formais e juntar tudo para entendermos que o compilador nada mais é do que um automato finito. Ok, pessoal? É isso neste vídeo. Obrigado.